beleza pessoal então agora vamos iniciar agora estudo de variáveis pessoal é claro como o pré requisito é você já terem feito o curso de html então lá foi mostrado a parte de variáveis variáveis string variáveis numéricas então praticamente todos os cursos que eu fiz a gente acabou de criando variáveis que todo o programa se acaba tendo que criar variáveis então apenas resumindo então variáveis são locais é em que a gente cria um local no nosso programa nosso código para armazenar ou guardar informações certo até vamos botar aqui um pequeno pequeno resuminho aqui então variáveis variáveis que são tão local criado para armazenar dados pronto simplesmente isso ok então existem várias formas pessoal e nós criarmos variáveis quem já fez meus cursos de delphi de java de algoritmo enfim a gente criou em todos eles a gente criou variáveis por isso que ao meu ver acreditei o que isso não seja esse conceito não seja algo novo para vocês tá ok eu gosto muito de criar variáveis de php porque diferentemente do java do pascal dos outros linguagens que a gente trabalha até o momento lá você precisava definir por exemplo essa variável do tipo string ou a variável do tipo inteiro ou a variável é do tipo enfim né numérico aqui no php ele automaticamente ele ele identifica qual é o tipo de variável de forma automática então isso é uma coisa realmente fantástica tá ok então para criar uma variável vamos ver aqui vamos ajudar vamos criar um novo aqui agora pegar p ok tá deixa eu vou salvar aqui vamos dar o nome de variáveis certo variáveis pronto ensino de variáveis então mesma coisa que simplesmente vamos abrir aqui botar por exemplo tu vai botar o cifrão aqui certo sempre coloco o cifrão na frente e eu me botar o nome da variável por exemplo nome certo esse nome aqui vou botar eu vou botar o seguinte ó o meu nome é só o patneiria do net e dessa forma pessoal eu tenho uma variável né do chamada nome que é do que que tipo que ela ela é automaticamente do tipo string certo ele e quando se eu fiz isso aqui automaticamente ele reconheceu que isso daqui é do tipo string então isso é uma coisa bem interessante agora se eu quisesse mostrar ela simplesmente eco e daí eu coloco o que eu quero estar mostrando nome certo só isso pessoal só isso certo deixa eu fazer uma coisa aqui que eu cheguei aqui agora deixou aí já está rodando aqui o apache é que eu tinha desligado o computador né então vamos vir aqui localhost vídeo aulas neri beleza aparecer aqui variáveis a hora vejo que já apareceu aqui neri neitski certo é isso aqui vindo vindo então da minha variável o nome deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui e se você viesse aqui colocasse por exemplo aqui ó botar um h h1 certo também se poderia fazer dessa forma h1 olha só e vamos salvar isso aqui vamos voltar pra cá aqui ó pronto beleza pura é claro que só que com variáveis pode armazenar então qualquer tipo de valor certo desde textos números enfim números inteiros números funcionários os vetores né usar reis então é uma coisa bem interessante a gente vai ver aqui ainda mais outros tipos de dados aqui ok vamos já criar aqui uma outra variável usando o dólar aqui muita idade certo idade e vamos voltar então aqui 30 certo então vejo que ali se eu botar aqui agora eixo idade tá vai aparecer o número 30 então vamos lá vamos voltar um br aqui só pra separar separar tá aí que a vez o que apareceu aqui idade 30 ok é muito bem aqui eu esqueci de finalizar o h1 certo por isso que ele acabou deixando para o outro aqui 30 vezes que agora o 30 ficou sem a tag zinha h1 tá nós poderíamos até juntar isso aqui deixa eu fazer uma coisa aqui nós poderíamos até juntar isso aqui olha só pico e colocarmos aspas duplos aqui o nome é certo e daí colocarmos o cifrão o dólar né e a variável nome e tem idade anos você poderia fazer assim também só que claro que nesse caso aqui pessoal ele vai ele vai ficar igual o exemplo de cima porque na verdade como tem esse h1 aqui tem o br ele vai acabar dando esses espaços aqui certo por isso que é se você vira aqui e atualizar olha aqui ó o nome é e tem 30 anos claro que se tu tirar isso daqui tudo vamos fazer assim vamos pegar isso aqui contra o cê contra o ver tá aqui o nome 1 tá tiramos tudo isso aqui o meu e aí não vamos mudar mostrar aqui idade 1 o nome é nome 1 e tem idade 1 anos certo agora sim eu vou mudar aqui um br aqui nesse primeiro aqui pra ele separar um pouquinho e se você atualizar aqui olha aqui ó o nome é neri aldoinesc e tem 30 anos certo então olha só então vejo que dessa forma tu consegue então estar juntando os camaradas aqui ok deixa eu até vir aqui certo então vejam como isso aqui é fácil trabalhar com variáveis e assim vai pessoal a gente vai estar vendo a parte de vetores a parte de matrizes a parte de números alfanuméricos né numéricos com decimais fazer cálculos enfim então a gente vai ver muita coisa aqui com relação a variável então devagarzinho a gente vai estar continuando essa parte aqui com certeza muito importante para vocês dominarem o trabalho com o php valeu um abraço e tchau e aí